Fala galera, mais um vídeo, o canal Clash War E hoje o vídeo vai ser se preparando pra guerra Como faz muito tempo que eu não trago estratégias de guerra Hoje eu separei uma estratégia top com Valkyrias nível 1 É isso mesmo, vocês vão ver as famosas Valkyrias nível 1 em ação na guerra E galera, vocês estão vendo aí que eu tô no clã Yakuza Sports Quero aproveitar pra mandar um salve aí pra todos os membros desse clã Que é um clã muito dedicado e focado nas guerras Olha só o registro de guerra, todo verde galera Não é à toa que eles já venceram 19 guerras consecutivas Pra vencer 19 guerras consecutivas, o clã tem que estar bem organizado Isso é fato Pra quem quer conseguir algumas gemas grátis no estilo cismado Tô deixando o link aí na descrição Pessoal, a guerra que eu vou mostrar pra vocês foi uma guerra empatada 44 a 44 Uma guerra decidida aí na porcentagem de destruição de dano total 99% contra 97% aí do inimigo E é isso aí, já chega de enrolação e bora pra guerra E o nome da fera é Joe Anderson E ele manda muito bem aí nos ataques de centro de Vila 8 O segredo dessa estratégia galera é vocês levar uma quantidade significativa de magos Nesse caso ele levou 13 magos E esses magos são de extrema importância São eles que vão limpar todas as extrações das Valkyrias Fazendo isso ele dá uma direção pras Valkyrias irem direto pro centro de Vila E o segredo pra conseguir as 3 estrelas São os detalhes Ele joga com categoria seus quebra-muros Já abre ali a primeira camada E as Valkyrias já vão com sangue no olho pro centro de Vila Ele já joga aquela fúria pra dar aquele gás E as tropas que saíram no castelo inimigo foram a mesma coisa que nada E esse inimigo tinha 3 torres magos ali no centro de Vila E mesmo o Joe Anderson demorando aí pra jogar o feitiço de cura As Valkyrias se saíram ilesas ali no meio E várias Valkyrias saíram vivas E foi uma destruição muito rápida Se você é centro de Vila 8 e quer conseguir as 3 estrelas na guerra Essa é uma boa opção Tá certo que você vai gastar uma quantidade muito alta aí de elixir negro Mas o seu clã vai agradecer Porque são as 3 estrelas que fazem seu clã vencer a guerra E o Joe Anderson não pensou duas vezes Gastou aí um pouco de elixir negro Mas levou as 3 estrelas pra casa na raça Com honestidade e com sabedoria Esse é o meu lema Jogue na raça, estude seu inimigo Que as 3 estrelas vão vir E vão vir por merecimento seu E já era O ataque tá encaminhado aí por 100% Só algumas defesas vivas As Valkyrias eliminaram as defesas do centro de Vila muito rápido Incrivelmente essas Valkyrias nível 1 tem um poder muito grande Peço pra vocês deixarem nos comentários Pra que centro de Vila vocês querem que eu traga estratégias aqui no canal Clash War O comentário que tiver mais curtidas Eu vou entender que é esse centro de Vila que vocês querem que eu traga Então bora comentar e bora dar joinha nos comentários Que possuem o centro de Vila que vocês querem ver as estratégias E eu espero que esse vídeo ajude todos os centros de Vila 8 E todos os jogadores que possuem Valkyrias A conseguirem as 3 estrelas na guerra E é nóis Espero que tenham curtido o vídeo E se curtiu Já deixa aquele like E se é novo no canal Se inscreve aí pra dar aquela força Canal Clash War O canal Elite é estratégia em guerra 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 O canal Elite é estratégia em guerra